Olá meninas, tudo bem? Pele sem maquiagem, porque hoje a gente vai conferir uma das batalhas mais pedidas É a batalha de base entre a base mate de alta cobertura da Tracta E a base mate de alta cobertura da Max Love Quem quiser mais detalhes apenas da base da Tracta Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês Com relação da Max Love, vai ser a primeira vez que eu vou demonstrar em vídeo Já tenho usado ela um tempinho E aqui eu já demonstro pra vocês esses mais detalhes e essa comparação Primeira comparação que a gente vai fazer é com relação à embalagem Ambas tem essa embalagem de tipo virginaguinha A Tracta possui 40 gramas de produto contra a Max Love com 35 gramas Ambas possuem a mesma proposta Tracta diz que a base mate, oil free, possui vitamina E, alta cobertura e secagem rápida A Max Love também diz que a base mate, oil free, alta cobertura Aqui só diz com relação à textura, que é cremosa e secagem rápida também Assim como da Tracta, é a mesma coisa A base mate da Tracta conta com 6 tonalidades de base, se eu não me engano Assim como da Max Love também, pelo que eu pesquisei, possui 6 cores A minha cor da Tracta é 04, mas não é exatamente no tom da minha pele A da Max Love a minha cor é a 22, não necessariamente minha cor Eu acho que a minha cor seria a 23, mas no dia que eu comprei a cor que tinha era a 22 E foi essa que eu trouxe e essa que eu tenho usado também Em cada lado do rosto eu vou aplicar uma base, vou fazer essa aplicação com o pincel Para ser bem democrática, para não ter problema E vou fazer como eu fiz da última vez, na última batalha Vou aplicar ao mesmo tempo e a gente confere quanto a textura Eita! Tá bom A da Tracta é bem cremosa, porém vocês viram que escorreu um pouco mais fácil Diferente da Max Love que a textura é super encorpadona Vou começar com a da Max Love porque ela tem a textura muito encorpada Ó, olha Quem acompanha as resenhas aqui sabe que eu aplico bem menos que isso daqui A textura dessa base é extremamente encorpada É extremamente pesada E daí que a gente consegue notar até as marcas do pincel, ó Tem que tentar esperar de uma forma que fique mais uniforme possível Porque senão fica marcado Base da Max Love na cor 22 Essa base por ser muito seca, muito cremosa Ela dá uma evidenciada nos poros E quanto a cobertura, na minha opinião é uma cobertura muito boa De média pra alta Agora, da Tracta Essa base já tem uma tonalidade um pouquinho mais escura Olhando no vídeo, comparado à da Max Love Parece até que é mais próximo do meu tom de pele Mas não é Ela oxida um pouco Quanto a textura pra poder espalhar essa base Ela é muito melhor que a da Max Love A Tracta na minha pele já fica mate Fica opaco, mas não fica tão secão Com esse aspecto meio repuxado Que da Max Love proporciona na minha pele Ao toque, a da Max Love Tá super sequinho Parece até que eu apliquei pó Já da Tracta, gruda um pouquinho São coberturas de média pra alta Que se você insistir numa segunda camada Vai ficar extremamente reboco Vai ficar a base extremamente pesada Ambas evidenciam bastante as linhas de expressão Eu, por exemplo, tenho bastante aqui, ó Abaixo dos olhos, na olheira Então dá aquele aspecto meio envelhecido Logicamente que a gente conta com um certo auxílio A gente pode aplicar um hidratante antes Pra dar essa melizada, melhorar o aspecto da pele Mas no geral elas são bases que Evidenciam tanto os poros quanto as linhas E quem tem pele muito madura Não é das mais indicadas Porque vai acumular e vai evidenciar Agora nós vamos conferir quanto a transferência Ó, papelzinho branquinho Esqueci de mostrar antes Mas vocês confiam, vocês não acreditam Ó, Max Love Nada Lembrando que a gente tá fazendo essa batalha Num dia atípico aqui no Rio de Janeiro Não tá tão quente Acredito que se tivesse calor Ela ia transferir um pouquinho Agora da Tracta Que eu acredito que, ó Transfira mais um pouco sim Essa daqui Eu já sei bem como ela age Ó, da Tracta Transfere um bocado No teste da água Vou borrifar um pouquinho de água aqui Na Tracta Vou esfregar Vou passar o dedo Vocês estão vendo que não está saindo Não está dando aquela marcada na pele Não derreteu Como acontece com algumas outras bases Da Max Love Inclusive esse teste da água Eu já tinha feito até lá no Instagram Eu tinha colocado um pouco de base no meu braço E mostrei, esfreguei Mostrei que ela não tinha saído tão fácil Ela não sai tão transparente Não sei se vai dar problema Mas também não está escorrendo Não está daquela forma que Fica falhado Começa a falhar a cobertura na pele Eu estava só analisando Para ver se nessa resenha ia acontecer Algo que eu estava notando já Alguns dias Mas a Max Love tem um certo problema Pelo menos em mim No meu nariz Desse lado aqui está intacto A base da Tracta Não sai em nenhuma parte Já desse lado da Max Love Olha aqui no meu nariz Já saiu Agora eu vou fazer uma maquiagem Super breve Super simples E volto para comentar com vocês Como que cada uma atuou no meu rosto Passado alguns minutos Estou eu aqui maquiada Cada lado com uma base Com a pele pronta, gente Sinceramente Eu não consigo ver muita diferença Apesar de ambas terem praticamente Mesmo teu de cobertura Cada uma tem sua diferença bem pontual Quanto à textura Como eu falei com vocês A da Max Love é super pesada É super encorpada Eu diria que a base da Tracta É mais indicada Para quem tem a pele super seca Uma textura É um acabamento Um pouco mais vicioso Um pouquinho mais hidratante Tem esse ponto negativo Que acaba Que transfere um pouco mais Porém a gente Matificando A gente finalizando com pó Essa transferência Acaba diminuindo E a da Max Love Por ser super seca Super opaca Pelo menos na minha pele Ela fica praticamente assim Apesar do seu acabamento ser bonito Sua cobertura ser bonita Não é algo que me desagrade tanto Eu indicaria ela mais para pele oleosa Eu me sinto mais confortável Com a base da Tracta Só tem um momento Que a base da Tracta Me incomoda bastante Que é no verão Nos dias super quente Ela não derrete Mas ela transfere um pouco mais E você sente que ela fica Mais grudentazinha No geral Resistência, durabilidade São bem semelhantes E com relação ao preço Também não há muita diferença A da Tracta Se eu não me engano Na época eu paguei R$29,00 Ou R$30,00 Não me recordo agora Da Max Love Eu paguei R$26,00 Diante do que elas proporcionam Na minha opinião Tá um valor bacana Vou eu aqui de volta Meia noite e pouco Acho que já faz o que? Aproximadamente 5 horas Só para vocês verem A atuação da pele Da base Ó Não saiu praticamente Nada Só no nariz mesmo Que sempre sai Principalmente da Max Love Então bem de perto Para vocês verem Só nas áreas aqui mesmo Do nariz Ó Pelo tempo que eu estou Com essa maquiagem Pelo tempo que as bases Estão no meu rosto Tem ótima performance Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Dessa batalha de hoje Que eu tenha passado para vocês Todos os pontos de destaque De diferença entre uma e outra Se você gostou desse vídeo Clique aqui no gostei Para saber que você gostou Se você já testou uma das duas Me conta qual é a sua favorita O que você achou dessa batalha E se você tem alguma sugestão Para a próxima batalha de base Deixa aqui embaixo também Que eu vou amar saber Se eu tiver a base Que você sugerir Com certeza eu vou trazer Num próximo vídeo Um beijo Fique com Deus E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau, tchau